Eduard Anui nasceu em São Paulo em 20 de junho de 67. Influenciado por bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, Rush e Van Halen, entrou na cena do rock brasileiro no final dos anos 80 e hoje é considerado como uma referência na guitarra brasileira. A carreira de Eduard Anui começou com a banda TK, em 1988, onde gravou seu álbum de estreia. Depois, a banda Anjos da Noite, em 1989, junto ao seu irmão Atila Anui, teve o primeiro contrato com uma gravadora multinacional, a BMG, gravando o álbum intitulado Anjos da Noite. Com os irmãos Adrian e Van Buzik, gravou o CD com o cantor Supla e este, com certeza, foi o embrião do Dr. Sim. E com o mesmo trio, gravou seu primeiro álbum solo instrumental em 1990, só que não foi lançado por problemas contratuais. O trio também gravou com o cantor Eduard Araújo, um disco country rock, que teve como convidado Edgar Winter. Em meados de 1991, junto com os irmãos Adrian e Van Buzik, formaram a banda Dr. Sim. O Dr. Sim conseguiu seu primeiro contrato em 1992, quando se aventuraram a uma viagem para New York, distribuindo seu demo tape para uma série de gravadoras e tocando em alguns bares. Após alguns meses de trabalho, conseguiram um contrato com a gravadora Warner e acabaram fechando um contrato internacional para a realização do primeiro álbum intitulado Dr. Sim, em 1993. Depois vieram outros álbuns como Brutal, em 1995, Insante, em 1998, Alive, em 1999, Dr. Sim 2, em 2000, e este teve a participação do americano Michael Vissera assumindo os vocais. E depois, voltando à formação original, gravaram em 2003 um projeto com CD e DVD intitulado 10 Anos ao Vivo. E em 2005 veio o álbum Listen to the Doctors, que foi um projeto onde gravaram versões covers de grandes bandas. Depois, em 2007, veio o CD Bravo, Animal, em 2011, e, finalmente, em Tactos, em 2015. Com Dr. Sim, Edu Adanui participou de grandes festivais, como Hollywood Rock, Monsters of Rock, M2000 Summer Concert, Skull Rock, Life & Lauder e Rock & Hill. E com mais de 20 anos de estrada, participou de grandes festivais e shows internacionais. O Dr. Sim teve a oportunidade de tocar ao lado de grandes nomes do cenário do rock mundial, como ICC, Pantera, Black Sabbath, Kiss, Mr. Big, Nirvana, Dream Theater, Scorpions, Deal, Steve Vai, Joe Satriani, Windmouse, Metallica, entre outros. Outro projeto que Edu Adanui participou foi um trio de guitarras instrumental, chamado Triton, com a participação de dois grandes guitarristas brasileiros, Frank Solari e Sérgio Buss, onde gravaram o álbum Just For Fun. Com o sermão Marcos Ardanui, Gustavo e Marcos Bavini, formaram a banda Torque, lançando o primeiro trabalho em 2008. No mesmo ano, Edu resolveu resgatar a ideia de um trabalho solo instrumental, e com a ajuda do produtor Thiago Bianchi e dos músicos Marcel Cardoso, Duda Lima e Fabrício, gravou seu aguardado álbum solo, chamado Electric Nightmare, em 2009. Formado por músicos de vasta experiência, como o baixista Glécio Nascimento e o baterista e produtor Nani Monteiro, Ardanui lançou, em 2022, o seu álbum titulado Wild, que também contou com a participação de convidados ilustres. E em 2022 também, a banda Sinistra lança o seu álbum de estreia. Esse é o primeiro trabalho do grupo, que traz um heavy metal com letras em português, bastante influenciado por Black Sabbath e outras referências. Sem contar que também Edu Ardanui já esteve em inúmeras capas de revistas especializadas, como Guitar Player, Cover Guitarra, Guitar Class, entre outras. Se você gostou então de conhecer um pouco da história do guitarrista Edu Ardanui, deixa aqui pra mim seu like, se inscreva no canal, e também deixa aqui um comentário e uma sugestão para os próximos vídeos. Então é isso aí, eu sou o Jace Rock, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Jace Rock, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.